Olá, pessoal! O Jornal da UFES desta sexta-feira destaca o Enad 2018, que está mobilizando 13 cursos de graduação aqui da Universidade. O UFES lança edital de projetos para o Festival de Artes de São Cristóvão. A seca em Sergipe já atinge mais da metade da produção de lavoura e 3 mil produtores são afetados. E mais, o melhor roteiro para o seu final de semana você confere aqui na Agenda Cultural. O Jornal da UFES vai ao ar às 11 da manhã, com reprise às 5 da tarde e também às 10 da noite. Saiba mais em radioufes.ufes.br. Rádio UFES FM. 10 anos de música e informação em sintonia com você.